Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, damos início à terceira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, com pauta específica de matérias para serem apreciadas. Começamos com o PL 110.6, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui a lei estadual do Estatuto da Liberdade Religiosa no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Já havia sido aprovado nesta CCJ e veio dar finanças com uma emenda para suprimir a hipótese de criação de despesas, restando assim atendidos os comandos da Lei Complementar 101.2020. Ante ao exposto, o nosso voto é pela aprovação, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. PL 248.1, 2021, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para instituição de política pública pelos municípios do Estado, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais de seus territórios. A proposta tramitou, de forma conjunta, no âmbito das comissões de finanças, tributação e trabalho, administração e serviços públicos, estando aprovada na forma da emenda substitutiva global, versando sobre o aprimoramento do projeto, ao incluir previsão para agilização de licenças relacionadas a obras de infraestrutura para acesso à internet no âmbito rural, bem como o aporte financeiro. Destaco o apelo social decorrente da matéria e que constam, até o momento, 43 moções de apelo pela aprovação da matéria das câmaras de vereadores dos municípios. Este é o relatório. Da análise da emenda substitutiva global aprovada na órbita das comissões de finança e de trabalho, administração e serviço público, verifico que, da mesma forma, a proposta foi aperfeiçoada, estando hígida do ponto de vista constitucional, igual e de técnica legislativa. Pelo exposto, nós votamos pela admissibilidade na forma da emenda substitutiva global aprovada nas comissões de finança e tributação de trabalho e administração do serviço público. Este é o relatório. Em discussão. Deputado. Para discutir, deputado José Milton Schaefer. De maneira bem breve, mas é um projeto de interesse para o desenvolvimento, principalmente do meio rural. O objetivo é viabilizar a infraestrutura de rede de internet que atenda as famílias do meio rural. Beneficiará de modo inestimável. Hoje nós temos alguns caminhos do desenvolvimento. Primeiro, a educação. Segundo, a infraestrutura. E aí a gente tem que ler estradas e internet. E o que torna difícil hoje o desenvolvimento de uma comunidade rural é a dificuldade nesse sentido. Por isso, o governo do Estado, o governador Moisés, encaminhou esse projeto. Inicialmente está previsto um investimento de 100 milhões de reais, mas que atende a uma necessidade do desenvolvimento e da evolução do meio rural catarinense. A nossa agricultura é motivo de orgulho a todos, é merecedora desse programa e, portanto, eu quero aqui declarar o meu voto a favor e dizer da importância desse programa para a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico e social do meio rural catarinense. Era isso, presidente. Obrigado, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos agora a relatoria do deputado José Milton Schaefer para relatório do PL 357.5, 2021, que volta da Comissão de Finanças e Trabalho. Presidente, quero aqui apenas apresentar o relatório e voto à emenda aditiva ao projeto de lei 357.5 de 2021, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, e incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências. É de autoria do governo do Estado. Esse projeto já foi aprovado nesta comissão, sofreu uma emenda de lavra do eminente deputado Júlio Garcia na Comissão de Finanças, que restou aprovada, e por isso ele retorna a esta comissão para apreciação juntamente com esta emenda aditiva. A proposição, originalmente proposta pelo governo do Estado, destina a financiar programas de apoio à inclusão social. Ela intenta, basicamente, na redação original, no seu artigo primeiro, incorporar ao novo fundo social os seguintes fundos orçamentários, pró-emprego, fundo social, FECEP, FUNDAM. E informo também que a proposição legislativa principal, ao tramitar nesse colegiado, ela restou aprovada. E, todavia, quando de sua tramitação já na Finanças, também foi aprovada, nos termos da emenda aditiva, ora sob exame, a qual pretendo aditar no inciso 18º ao capítulo 5º da proposição governamental, aumentando aqui o âmbito da aplicação dos recursos no novo fundo social, nos seguintes termos, artigo 5º, parágrafo 18º, repasse de recursos financeiros aos associações de pais e amigos dos excepcionais de Santa Catarina à paz, em valor não inferior à média dos valores repassados nos anos de 2019, 2020 e 2021. E caso a receita do fundo social seja inexistente ou insuficiente, o Tesouro do Estado integralizará ou complementará o valor do repasse que deverá ser atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Esta é a emenda aditiva que tem como objetivo assegurar os recursos para as APAES, tendo em vista que essas instituições são dependentes desses recursos. A emenda aditiva, em referência, acha-se conforme as condicionantes formais e materiais de sua constitucionalidade, sua legalidade, regimentalidade, atinentes ao processo legislativo. Portanto, por entender que a emenda tem um objetivo do qual também é uma prioridade da sociedade catarinense, ante ao exposto e à vista do parágrafo único do artigo 44 do regimento interno, no âmbito desta comissão, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 357.5 de 2021, na forma da emenda aditiva precedente aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, restando a proposição apta à deliberação conclusiva no plenário deste Poder Legislativo. parecer ao PL 357.5 de 2021, de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade e aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos agora ao deputado João Amin, para a relatoria do PLC 6.2 de 2021. Bom dia a todos. Relatório ao projeto de lei 006 de 2021. Eu vou direto ao voto, presidente. Que nessa fase processual compete essa Comissão de Constituição e Justiça, única e exclusivamente a análise das subemendas supressivas da páginas 121 e 135 e modificativa 122 e 136. No que se refere à supressão do artigo 11, não concordo com os argumentos dos seus autores, em razão de qual o dispositivo estará alinhado ao disposto no artigo 132 da Constituição Federal, que consagra o princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica das unidades da federação. E, igualmente, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, reafirmado nos autos da ADI 6252 SC. Por sua vez, no que atina à supressão do artigo 18 e, a consequente alteração da cláusula de vigência da lei complementar projetada por meio da subemenda modificativa, corroboro as razões dos autores. Assim sendo, acolho em parte à subemenda supressiva das páginas 121 e 135, no que se refere à supressão do artigo 18 da emenda substitutiva global e, consequentemente, à subemenda modificativa da páginas 122 e 136. E, consequentemente, deixo de acolher a supressão do artigo 11 da ESG. Ante o exposto com fulcro nos artigos 72, 1 e 144, parágrafo único do Regimento Interno deste Parlamento, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto complementar 006.2-2021, nos termos da emenda substitutiva global proposta pelo senhor governador do Estado, páginas 60 a 65, e acolho, em parte, à subemenda supressiva da páginas 121 e 135, no que se refere à supressão do artigo 18 e à subemenda modificativa da páginas 122 e 136, na forma da subemenda modificativa à subemenda supressiva a ESG. Seria esse o meu voto, presidente. Parecer ao PLC 006.2-2021, de autoria do governador do Estado. Parecer ao voto do relator é pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global e emenda supressiva e modificativa apresentadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram, aprovado o parecer. Senhores deputados, senhora deputada, consulto, votos às excelências, já lhe dou a palavra, deputados, para que nós deixemos a comissão aberta e já convoco para as 13h50, para nós apreciarmos já um projeto que temos, que vem da comissão de educação, que se reúne às 13h, de acordo? E vamos permanecer com ela aberta, como é o nosso penúltimo dia, se alguma coisa dos projetos consensados ficar para deliberar, a gente pode fazer, havendo o consenso dos membros. Não, só porque eu tenho economia 1h30 e transporte 1h45, se puder avisar, se tiver reunião mais, se tiver que chamar novamente a reunião para dar esse prazo para a gente participar das outras comissões também? Já tem... 1h30 e 1h45. É, porque 14h vão abrir a hora do dia, então a gente não vai poder fazer reunião, então nós temos que fazer, por isso que eu botei 13h50, nós vamos ter que se dividir um pouquinho, pelo que eu sei até agora, tem só um projeto para avaliar. Senhor presidente. Deputado Sopelso, eu com a palavra. Antes que vossa excelência insere, eu tenho um projeto, projeto de lei, de autoria da deputada Paulinha, extrapauta, se vossa excelência consultar os nobres pares e eu pudesse relatar esse projeto. Ele é um projeto que já teve parecer favorável da Comissão de Justiça, da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e da Comissão de Segurança Pública. Deputado Sopelso, hoje de manhã nós fizemos uma reunião na presidência, onde ele consultou essa presidência sobre alguns projetos que estavam chegando ainda hoje no governo e nós dissemos que não íamos apresentar mais nenhum. já veio solicitação de outros projetos extrapauta para nós colocarmos hoje e eu recusei, baseado nessa orientação de que nós tínhamos um acordo, o que acordamos para votar nós estamos fazendo. E esses projetos que não estavam no acordo ficam para o ano que vem, para nós termos um critério, porque senão eu vou ser injusto com quem eu disse que nós não poderíamos colocar extrapauta. Eu não quis colocar extrapauta aqui. Foi de deputados também que vieram essa solicitação, não foi só do governo, porque senão nós vamos abrindo, abrindo e a nossa pauta está super extensa, não sei até que hora que nós vamos ficar aqui hoje. Então, deputado Sopelsa, só para manter o critério, como nós já recusamos outros, é só o que tem pauta e dos projetos que estão em trâmite, por isso que a nossa comissão fica aberta. Sem problema. Me desculpe. Obrigado, deputado Milton. Obrigado. Até depois, então. Tchau.